Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre, a gente vai agora para a nossa aula 15, a nossa aula extra. Vamos partir para as aulas extras agora, vão ser 3 aulas extras e logo em seguida as questões. Na descrição do vídeo tem um link para fazer o download, isso mesmo, você vai poder fazer o download e ver exatamente na lei, tudo bonitinho, os prazos, as datas que a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos lá, 1º de janeiro. Pessoal, mas primeiro, adquira o nosso material, o link está na descrição do vídeo, esse mesmo link para download do material grátis, lá você vai poder adquirir nossos mapas mentais para um precinho muito bacana e vai poder também baixar esse material. Pessoal, 1º de janeiro, o que acontece no dia 1º de janeiro? Só para a gente simplificar, posse, nós temos a posse do vereador, do vereador e temos a posse do prefeito, prefeito e vice. Isso acontece no dia 1º de janeiro? A gente já sabe por quê? Porque acontece também com os governadores, com o presidente, então, tudo dia 1º de janeiro. Beleza. Pessoal, o que a gente tem que focar aqui? A posse é dia 1º de janeiro. Só que, se o vereador não tomar posse no dia 1º de janeiro, poderá fazer em 15 dias, tá? Então, deverá, aliás, né? Poderá. Deverá fazer em 15 dias, tá bom? Isso aqui é só um resumo, não vou aprofundar. Ou seja, dia 1º de janeiro. Entretanto, se ele não tomar posse, ele deverá fazer em 15 dias, tá bom? A maldade está aqui, ó. Já o prefeito, ele tem que tomar posse no dia 1º de janeiro, podendo fazer até, olha só, hein? Deverá fazer. Até, pessoal, até dia 10 de janeiro, tá? Olha que interessante. Então, o prefeito tem até dia 10 de janeiro para tomar posse. Veja que existe uma diferença entre vereador e prefeito no que tange a posse, tá bom? Salvo motivo justo, né? Força maior, aceito pela Câmara, tá? Tanto o prefeito quanto o vereador. Se passar desse prazo aí, desses prazos, né? Deverá ser aceito pela Câmara, beleza? Senão, no caso do prefeito, o cargo pode ser declarado vago, né? Se o prefeito e o vice não tomarem posse até dia 10 de janeiro, salvo motivo de força maior. Então, pessoal, isso que a gente tem que falar sobre 1º de janeiro. Vamos para o próximo tópico? A gente vai falar sobre 1º de fevereiro. O que acontece, afinal de contas, no dia 1º de fevereiro? No dia 1º de fevereiro, começa, pessoal, né? Se desenvolve, ó, se desenvolve a sessão legislativa. Começa, né? Vou botar aqui. Começa a sessão legislativa. E a sessão legislativa, ela começa no dia 1º de fevereiro, vai até 30 de junho, né? A gente já viu sobre isso. Fica julho todo em recesso, volta no dia 1º de agosto. Vou botar aqui embaixo, pessoal, para não ficar muito confuso, né? 1º de agosto, volta. E vai até dia 15 de dezembro, que até comentei, né? São 10 dias antes do Natal. 15 de dezembro, beleza? Então, esses aí, pessoal, são as sessões ordinárias, né? Que não dependem de convocação. Ou seja, se você for lá em dia útil, não feriado, nesses dias aí, nesses intervalos aí, você vai poder ver uma sessão legislativa, tá bom? Beleza. Não esqueça que o nosso material, pessoal, tem exatamente os artigos, tudo bonitinho. E tem coisas extras, tá? No nosso material, fala mais coisinhas aí interessantes. É importante demais você fazer o download e é gratuito. Esse material aqui é gratuito, tá bom? Presentinho. Ó, até dia 15 de maio. Isso que é importante demais. O prefeito tem até dia 15 de maio de cada ano, tá? Para encaminhar ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, né? As contas do município, tá? Então, até dia 15 de maio, o prefeito encaminha, né? Ou encaminhará ao Tribunal de Contas, tá, pessoal? Tribunal de Contas do Estado. Ou, se não existir um Tribunal de Contas do Estado, um órgão equivalente, tá, pessoal? Muito comum estar escrito assim, Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Beleza? O prefeito encaminha ao TCE as contas do município, beleza? Show de bola. Pessoal, vamos para o próximo tópico, ó. A partir do dia 15 de abril. O que acontece? A partir do dia 15 de abril. Lembram? A gente teve essa aula, hein? A gente teve todas as aulas que estão aqui, né? Assim, a respeito desses prazos. Pessoal, as contas do município vão ficar disponíveis aos cidadãos. Interessante, né? As contas... do município... ficarão... disponíveis... aos cidadãos. Então, a partir do dia 15 de abril. Pessoal, o prazo são 60 dias, tá? Vou completar aqui, então, ó. Durante 60 dias. Então, não esqueça, não. A partir do dia 15 de abril, durante 60 dias. Ó, tem mais, pessoal. Até 31 de agosto, tá? Pessoal, até o dia 31 de agosto, a mesa vai elaborar, publicar e encaminhar ao prefeito a proposta orçamentária da Câmara, tá? Então, a mesa encaminha, né? Elabora, publica e encaminha ao prefeito a proposta orçamentária da Câmara. Beleza? Aí, essa proposta vai ser anexada aí à proposta orçamentária geral do município, tá bom? Então, até dia 31 de agosto, a mesa encaminha ao prefeito a proposta orçamentária da Câmara. A mesa da Câmara, né, pessoal? A gente já falou sobre isso. Beleza? O que a gente pode ter aqui de datas e prazos? Anualmente ou mensalmente? O que isso significa? Pessoal, a gente viu lá quais são os tributos, né? Nós temos o IPTU, nós temos o ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Pessoal, o cálculo, ó, cálculo do IPTU, IPTU, sofrerá atualização anual, tá? Cálculo do IPTU sofrerá atualização anual, beleza? O que que acontece, né, o que que é atualizado mensalmente? As taxas decorrentes do poder de polícia, tá? Vamos botar aqui, então, ó, taxas, a gente já falou sobre isso, né? Decorrentes do poder de polícia. Do poder de polícia vai ser atualizado mensalmente. Então, vou botar aqui mensalmente, tá? Deduiz ser atualizado, mensalmente. Pessoal, poderá, tá? Deixar bem claro aqui. Poderá, não necessariamente deverá ser, tá? Atualizado mensalmente. Poderá ser mensalmente, tá? Vou botar aqui, poderá. Beleza, vamos para o próximo tópico, pessoal. 15 dias ou 21 dias, isso que foi uma dúvida de alguns inscritos, hein? Quando eu falar de licença, quando eu comentar licença, são 21 dias. Quando eu comentar autorização, são 15 dias. Eu vou explicar. É o seguinte, o prefeito, o vice, vou até escrever aqui, ó, prefeito, vice, membros da mesa, vereador. Eles só poderão se ausentar do município por até 21 dias, tá? Vou botar aqui, então, ó, só poderão se ausentar do município por até 21 dias. Após esse prazo, somente com licença, tá bom? Do poder legislativo. Então, vou botar aqui, então, ó, após esse prazo somente com licença, pessoal. Vou escrever grandão aqui, porque aqui que está a diferença, ó, licença do poder legislativo. Pessoal, isso aqui está no artigo 67, tá? E lá no artigo 15, tá? No artigo 15, vai estar escrito que é competência, olha que doideira, hein? Competência da Câmara, tá? Da Câmara. O que? Competência privativa, pessoal. Competência privativa, né? O que? Autorizar o prefeito se ausentar do município por mais de 15 dias, tá? Então, aqui que está a palavra-chave, ó. Autorizar. Quando eu falar de autorizar, estou falando de competência privativa da Câmara, né? Claro. E estou falando de 15 dias, tá bom? Então, a banca, se quiser brincar com isso aí, existem algumas palavrinhas-chave, né? Então, competência privativa da Câmara. Autorizar o prefeito se ausentar por mais de 15 dias, tá, pessoal? Mais de 15 dias. Beleza. Estou escrevendo rápido aqui, a gente está rápido aqui, porque a gente já trabalhou isso tudo. Estou memorizando aqui as datas, tá bom? Quando eu falo 15 dias, eu falo autorizar. Se eu comentar sobre licença do Poder Legislativo, estou comentando sobre 21 dias. Aí entra prefeito, vice, mesa e vereador, tá? E quando aqui fala de ausentar, pessoal, aqui em cima, ausentar do município, o artigo lá, 67, deixa claro. Se ausentar de um município para outro município, para outro estado, para outro país, ele deixa bem explícito isso aí, tá bom? Então, a gente bota essa ausentada aqui e cabe para todos. Beleza? Vamos para o próximo tópico, ó. 45 dias após a posse do prefeito municipal. Pessoal, 45 dias após a posse do prefeito municipal, vai ocorrer a eleição dos conselheiros. É isso mesmo, dos conselheiros. A gente teve uma aula sobre conselheiros, né? Foram as últimas aulas, inclusive. A eleição dos conselheiros distritais. Opa, distritais. Bom, então vai ocorrer 45 dias após a posse do prefeito municipal. Beleza? E detalhe, vou ter uma olhada de vermelho aqui, supondo que se trata de um distrito novo, né, pessoal? Foi criado um novo distrito, é criado por lei, tá? Foi criado um novo distrito. Vai esperar o prefeito tomar posse? Não. O legislador também pensou nisso. Ele comentou o seguinte, ó. Quando se tratar de distrito novo, distrito novo, a eleição ocorrerá em 90 dias, tá? A eleição ocorrerá. A eleição para conselheiros distritais, né, pessoal? ocorrerá em 90 dias, tá? 90 dias. Pessoal, é importante gravar. Beleza, então, pessoal, chegamos ao fim, né, de mais uma videoaula. Só deixando claro aqui, ó, a eleição ocorrerá em 90 dias e a posse, tá? A posse dos conselheiros, né? A posse ocorrerá 10 dias após os resultados. Show de bola. Agora sim, a gente fechou. Bacaninha esse assunto. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. A gente vai falar sobre quantidade, um terço, dois terços, o que está presente na lei orgânica que a gente pode tirar de informação a respeito desses pontos aí, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.